Um dia depois que uma nova perícia foi feita na casa da família de Jéssica Lohane Borges, a polícia voltou ao local para fazer buscas no quintal. Ontem nós estivemos aqui com a perícia que passou nos locais onde eles perceberam que poderia ter algum vestígio de sangue, eles passaram a luz forense e o luminol. E aí foi feito esse trabalho ontem. Como não deu para fazer do cachorro com a cadela ontem, eles voltaram hoje porque o quintal é muito grande, tem muito entulho no quintal, então tem que ser tudo removido para poder o trabalho ficar perfeito. Os bombeiros cavaram todo o quintal da casa em busca de algum detalhe que possa levar ao corpo da jovem. A polícia não trabalha mais com o desaparecimento da adolescente e sim com o homicídio. Por ter passado tanto tempo, ou mais de oito meses, a gente já passa para realmente achar que foi um homicídio. Jéssica Lohane Borges, que na época tinha 16 anos, desapareceu no dia 22 de julho do ano passado. A última vez que foi vista foi nessa casa no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Jéssica morava aqui com a mãe e o padrasto. Não tinha namorado e, segundo a família, não era envolvida com drogas. Ao todo, três viaturas estão sendo utilizadas nas buscas pelo corpo da Jéssica. Oito bombeiros estão do lado de dentro e uma cadela também está sendo usada. É a Vênus, a mesma que foi mandada para Brumadinho. Segundo a polícia, esse é um momento importante, porque essa é uma chance de descartar a casa como um possível local, onde o corpo pode estar escondido. O celular dela deu aqui a última vez. Então, para tentar tirar já isso de rumo, de não focar mais nessa residência, A gente resolveu solicitar o auxílio do corpo de bombeiro, com a utilização de uma cadela, para vasculhar o quintal e ver se acha algum indício, alguma pista que possa levar a gente a descobrir onde que essa menina está. O trabalho de busca para tentar encontrar Jéssica deve durar o dia todo, já que o quintal da casa é muito grande. Outra dificuldade é que na casa existem cinco cães, O que pode prejudicar o trabalho da cadela dos bombeiros, já que o cheiro deles pode tirar a atenção do animal. Para a delegada, o sumiço da adolescente ainda é um grande mistério, já que a Jéssica sumiu sem levar nada. Apenas o celular e a identidade dela desapareceram. A mãe da Jéssica vem acompanhando de perto todo o trabalho de perícia e buscas que estão sendo feitas na casa. A avó da adolescente diz que a família quer uma resposta para o desaparecimento da Jéssica. A gente não sabe o que aconteceu, a gente fica ansiosa, cadê, o que aconteceu, onde ela está, sabe. Para mim é só sofrimento. A minha vida é chorar. Eu não estou mais aguentando essa situação, sabe, porque a gente tem que ter uma resposta, né. A gente tem que ter uma resposta para saber o que aconteceu com ela, onde ela está. A gente tem que ter uma resposta para saber o que aconteceu com ela. E a gente tem que ter uma resposta para saber o que aconteceu com ela. Obrigado.